O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou nesta sexta-feira 19 de uma reunião no gabinete do governador Gladysson Cameli com o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas. Participaram do encontro Carlos Batista, comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Paulo César dos Santos, secretário de Segurança Pública, Eudemir Bezerra, coordenador da Defesa Civil Estadual, Major Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal e Arthur Neto, secretário da Casa Civil do Município. Na oportunidade, a Defesa Civil apresentou um raio-x dos rios no Estado e colocou as demandas urgentes em função da alagação, agravadas este ano, em função da pandemia do novo coronavírus e de outras questões sanitárias. O prefeito falou da importância de alinhar estratégias de ações conjuntas em defesa das pessoas. Olha, não é dúvida nenhuma que a presença do secretário nacional de Defesa Civil aqui no nosso Estado, não só por hoje, mas segundo informações dele, até para segunda ou terça-feira aqui no nosso Estado, é muito importante porque ele veio ver in loco a nossa situação. E a situação do nosso Estado do Acre, não só de Rio Branco, mas dos outros municípios do interior também, é muito crítica. Então eu tenho certeza absoluta que a vinda dele, acompanhada do governador, que esteve lá junto com ele ontem, é fundamental, não só para o município de Rio Branco, mas para todos os nossos municípios do Estado do Acre. Conforme Alexandre Lucas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil tem recursos para assistência humanitária, além de serviços. Olha, o governo federal, a Secretaria de Defesa Civil, ela tem recursos para assistência humanitária, que é cestas básicas, colchões, cobertores, no caso, quando precisa, kits de higiene, limpeza das casas. Então o recurso pode chegar para a aquisição disso tudo. Além disso, locação de barcos, locação de caminhões, de pessoas para limpeza, para ajudar na limpeza, contratação dessas forças, né? E também recursos para restabelecer a normalidade, reconstrução de infraestruturas críticas, tudo isso, o recurso do governo federal da Defesa Civil pode ser aplicado. O governador Gladysson Cameli disse que em Cruzeiro do Sul, o rio já chegou ao maior nível de alagamento de sua história. Tarauacá enfrenta problemas de igual modo delicado, assim como o rio Branco. Ele pediu que a população não se desanime e confirmou a possibilidade de ficarmos isolados novamente pela cheia do rio Madeira. A minha ida à Brasília foi justamente para externar a nossa preocupação do aumento do nível das águas. Vocês estão acompanhando que, por exemplo, o rio Juruá, Cruzeiro do Sul, hoje, já é a maior enchente de sua história. Tarauacá, uma situação delicadíssima também, Rio Branco. Nós estamos vivenciando uma verdadeira situação de guerra, assim eu posso expressar. Mas eu quero pedir que a população não se desanime, não abaixe as cabeças. Nós vamos juntos vencer esses desafios. Podem ter certeza. Eu fui à Brasília, porque como o orçamento não está aprovado, eu fui alertar o governo federal que precisava tomar logo uma iniciativa para que não pudesse atrasar qualquer vinda de apoio. E, naturalmente, a vinda do secretário nacional da Defesa Civil foi ver de perto a situação, orientar toda a equipe, governo e municípios, para que toda a documentação do que for solicitado seja liberado, no máximo, até terça-feira, os recursos para que a gente aí faça o que tiver que fazer para amenizar a dor das pessoas. Em relação às condições climáticas, Carlos Batista, comandante do Corpo de Bombeiros, ressaltou que temos previsão de chuvas pelos próximos sete dias, acima de 100 milímetros, no Alto e no Baixo Acre. É, pelas previsões do próprio Instituto Nacional de Pesquisa Especiais, o INPE, ele mostra que para os próximos dias, os próximos sete dias, a gente vai ter uma previsão de chuvas aqui na regional do Baixo e Alto Acre, acima de 100 milímetros de chuva, da mesma forma na regional do Juruá. O importante é que a gente tem que se preparar cada vez mais, para que a gente possa dar uma resposta com segurança, ter em vista as várias variáveis que eu falei, que além da pandemia, da Covid-19, retirar os desabrigados com muita segurança e colocá-los em abrigos ou em casa de parentes.